Desculpa ao Sr. Deputado André Pinotes não me dar esse privilégio, mas eu escrevi-me depois. Bom, eu resolvi escrever porque eu acho que o exercício que o Sr. Professor António Costa e Silva fez de abordagem estratégica é extremamente difícil. E é extremamente difícil, complexo e, em alguns casos, absolutamente impossível de satisfez a todos. Porque o Sr. Professor Costa e Silva decidi não apenas por uma abordagem estratégica, procurando aquelas variáveis que são mais relevantes para percebermos que caminho é que fazemos para esta recuperação, mas decidi concretizar. E quando se decide concretizar, o Sr. Professor sabe-se melhor do que eu, quando se decide concretizar corre-se esse risco. E ouvimos aqui e ali algumas conotações mais políticas, intervenções nesse sentido. Eu próprio devo dizer que contribui, contribui enquanto cidadão, não enquanto deputado, mas enquanto cidadão na consulta pública, contribui com propostas relacionadas com a região autónoma da Madeira, do qual tenho origem. E, portanto, porque achei de facto que havia naquela circunstância um déficit de iniciativas concretas na região autónoma da Madeira. E a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer tem a ver precisamente com a forma como o plano que concretizou, que elaborou, e que eu vi muita gente, e isso é notório, além de ter já o efeito da consulta pública, como é que o plano lida com uma realidade jurídica ou constitucional à parte, que temos que dizer isso, a Madeira e os Açores têm um governo próprio, têm uma Assembleia própria e têm até, e terão até, fundos próprios para um também plano de recuperação regional, como é que o plano lidou no sentido de encontrar programas, projetos concretos que de alguma forma pudessem corresponder às ansiedades dos madeirenses e dos açorianos, no que diz respeito a esta recuperação e no seu contributo também para a recuperação do país. Ou seja, o que quer dizer com isto é que, para cima a mim, que haveria dois, três, quatro, não sei, iniciativas, projetos concretos que têm cunho nacional, e, portanto, eu estou aqui a separar aqueles que eventualmente estariam num projeto regional, não é? Um projeto de recuperação regional, mas que têm cunho nacional e que poderiam eventualmente estar previstos. Eu vou dar alguns exemplos, no caso da Madeira, já se falou aqui, mas eu vou dar alguns exemplos. A questão de um aeroporto de contingência, o que é esta história de um aeroporto de contingência? A Madeira tem um problema hoje grave, que são os ventos que assolam aquele aeroporto e que tem, e que coloca problemas gravíssimos, não só na mobilidade dos cidadãos madeirenses, mas dos turistas. E, portanto, a ideia de ter um aeroporto, por exemplo, do Porto Santo, que pudesse responder quando aquele aeroporto não respondia, é preciso, naturalmente, investimentos próprios, é uma coisa que é de interesse nacional, porque nós estamos a falar, de facto, de uma questão que tem a ver com a mobilidade, e essa é uma questão que o Estado tem que responder. Portanto, esta era, por exemplo, uma das ansiedades que os madeirenses teriam. Uma segunda questão tem a ver com a questão do turismo, não tenho dúvidas nenhumas. O turismo, a Madeira é a região turística mais antiga do país, tem uma experiência colossal. E eu julgo que era possível acrescentar aqui uma ideia de aprofundar a coleção do turismo com uma escola de excelência de turismo, não falo no edifício físico, não é isso que interessa, mas uma escola de excelência de turismo pudesse estar situada na zona onde, de facto, o turismo cresceu, nasceu e tem, de facto, o vigor que tem. E, finalmente, a questão importante do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Em 2018, o Instituto Internacional de Negócios da Madeira, 12% teve origem no Centro Internacional de Negócios da Madeira. É muito, de facto, mas poderia ser muito mais. Além do que ele pode contribuir para a diversificação da economia regional, através de data centers com clusters tecnológicos, enfim, o que seja, ele também pode ser um instrumento para atrair investimentos direitos estrangeiros para o país todo, que permite, naturalmente, um dos aspectos importantes, que é o financiamento da economia através de investimentos direitos estrangeiros, mas também da inovação. E eu esperava, de facto, esse apó, e isso, de facto, julgo que poderia ainda ser corrigido. Muito obrigado.